Olá, e aí, beleza? Seguindo com o tutorial do e-commerce com Django, nessa aula a gente vai fazer o gerenciador do modelo user, que a gente está customizando. A gente não está utilizando o modelo user padrão do Django. A gente está criando o nosso, está customizando o nosso próprio modelo user. Antes de seguir, eu peço que vocês divulguem o código fluente nas redes sociais de vocês, divulguem com os amigos, sugiram tutoriais, façam comentários, enfim, se vocês curtirem aqui os conteúdos. Aqui é um curso que eu estou divulgando como afiliados, é o pacote Fullstack, quem quiser dar uma olhada, é só clicar aqui que vai cair na página e lá tem toda a explicação do curso, é super completo. Aqui as redes sociais, aqui o link da Hostinger, da DigitalOcean e One.com, são links de afiliado também. Aqui o link da Digital Innovation, tem vários tutoriais gratuitos, vale a pena dar uma conferida. Aqui links de comunidades, meu LinkedIn pode me acionar se quiser, meu GitHub pode me seguir se quiser. Aqui é onde eu vou deixar o código da branch dessa aula. Aqui é o link para o meu curso de Python 3, é o mesmo que tem aqui, lá na WorkCover com certificação. Aqui são meus canais no YouTube, aqui é o canal do código fluente, PIX para doações, esse QR Code aqui, e lá embaixo tem aqui esse link também. E é isso, vamos lá então. Como vimos na aula 79, o modelo de usuário padrão é definido no módulo Django Contrib Out Modules, e inclui campos comuns como nome de usuário, e-mail e senha. Além do modelo usuário, o Django também inclui o gerenciador de modelo de usuário padrão, que é responsável por criar, atualizar, excluir e pesquisar objetos de usuário no banco de dados. O gerenciador de modelo de usuário padrão é definido no modelo de usuário padrão do Django e é acessível por meio do objeto user.objects, em seus pontos de código. No entanto, se você criar seu próprio modelo de usuário personalizado, que é o que a gente está fazendo, precisará criar um gerenciador de modelo de usuário personalizado também, que é o que a gente vai fazer nessa aula, que será responsável por gerenciar objetos do seu modelo de usuário personalizado no banco de dados. E a gente vai precisar mexer, inclusive, no banco de dados, né? A gente vai recriar o banco de dados, a gente vai ver. O gerenciador de modelo de usuário personalizado deve herdar da classe Base, Base, User Manager, do Django e substituir os métodos relevantes para criar, atualizar, excluir e pesquisar objetos de seu modelo de usuário personalizado. Eu vou dar um refresh aqui, porque eu coloquei aqui. Só para lembrar, vamos criar a branch. No meu caso, aqui, eu vou chamar de User Model Manager. Então, já vou copiar aqui, ó, git checkout-b. Tô aqui já com o VS Code na pasta, aqui, ó. Do menu de .py, né, pra poder rodar os comandos. E... git branch. Tô na master. E agora, eu vou colar aqui, git checkout-b, que eu quero criar e já entrar na branch. Eu vou chamar de User Model Manager. Pronto. Tô voltando aqui, ó. Vamos adicionar esse import. Então, Accounts, Models. Aqui, logo abaixo dos imports. Vamos colar. E aí, a gente vai rodar as migrations. Make migration. Copiar. E aí, ó, vai pedir provavelmente um timestamp. Vamos tentar. Depois, a gente olha o código, né. O meu deu um problema aqui de dentação. Aqui, ó. Deixa eu salvar. Depois eu conserto lá no... Aliás, vou deixar rodando aqui. Base... Coloquei errado, ó. Tá vendo aqui, ó. Tá com S maiúsculo. Cadê? Onde é que foi isso? Minha set. Aqui, ó. Deixa eu consertar também no post. Já corrigi aqui. Deixa eu dar um refresh aqui. Só pra ver se... Vai ficar tudo certo. Aproveito e já copiei o código daqui e testo. Opa. Aqui. Deixa eu copiar isso aqui. Copy. Deixa eu tirar isso aqui, né. Que eu tinha colocado. Que era isso. E... Vou colar. E vamos rodar de novo. Deixa eu dar um CLS. No changes detected. Aí. Isso aqui, caso ele peça um timestamp, você... No caso aqui, não aconteceu. Deixa eu rodar um migrate aqui só pra ver. Não teve nada pra aplicar. Agora a gente vai no settings.py E vamos colocar isso daqui, ó. Que é pra ele usar esse modelo customizado, né. Que a gente tá fazendo. Então, ó. No settings. Do e-commerce. Vamos colocar essa linha aqui, ó. E-commerce. Settings. E aqui, ó. Vamos salvar. Vamos rodar o servidor. Vamos abrir aqui. Vamos abrir aqui. O meio. E o password. Contrô-C aqui. Vamos parar o servidor. É... Vamos criar o superusuário. Python. É... Python. Management.py. Opa. Create superuser. Admin. E-mail. 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 Deu um yes ali, porque eu só coloquei números na senha. Aí ele tá reclamando aqui, ó. Que... O create user tem uma palavra que não esperada, que é o staff. Aqui, ó. Create superuser. Aqui, acho que tem que ser... Opa. Use staff. Vou fazer essa modificação e tentar de novo aqui. Vamos ver. Admin. Agora tá reclamando... É... Dessa... Restrição aqui... De chave... Estrangeira, né? Ela tem... O billing profile, ele tem o ID do usuário. Por isso tá dando problema. Então, na verdade, a gente vai ter que recriar esse banco. Né? Todo. É... Porque a gente alterou a estrutura do usuário, né? A gente tava trabalhando com o usuário padrão do Django, que ele fornece lá pro padrão. Só que a gente até agora criou o nosso próprio user, né? Com os campos que a gente quer, com os métodos que a gente quer, do jeito que a gente quer. A gente customizou o nosso modelo usuário, né? E... 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 Com isso, a tabela lá no banco também mudou, né? Então, por isso a gente vai ter que fazer modificações no banco pra poder funcionar. Essa parte aqui, ó. Vai dar o erro de... Esse erro aqui, né? Uma falha de... Por causa da chave estrangeira do usuário, que é o ID do usuário, no billing profile. Então, pra solucionar esse problema, a gente poderia deletar todos os billing profiles. Mas é uma boa oportunidade pra destruir o banco como um todo, mas manter parte dele. No nosso caso, os produtos, que é o que mais importa no e-commerce, né? E aí tem as imagens, a descrição e tudo mais. Todo o resto é fácil de recriar. Então, a gente vai salvar os produtos, destruir o banco. Destruir não, a gente vai renomear o banco aqui, ó. O nosso SQLite3, a gente vai renomear ele pra DB2SQLite3, pra não jogar fora esse banco que a gente já tem, com essa estrutura antiga, né? De usuário. E aí, quando a gente rodar o... O Migrations, o MakeMigrations e o Migrate, ele vai criar um outro banco com esse nome aqui. Mas a gente vai deixar o nosso outro lá salvo com esse outro nome aqui, pra ele não sobrescrever, né? Pra evitar que ele sobrescreva o banco antigo. Então, o que a gente vai utilizar é o Features, né? Esse recurso. Features pra salvar todos os dados, né? Dos produtos que a gente já tem cadastrado lá, num arquivo JSON. Então, a gente vai utilizar esse comando aqui, ó. Python, manage.py, dumpdata, menos menos format. Format é JSON, menos menos ident. Pra ele identar usando quatro espaços de identação. E tudo isso vai ser jogado no arquivo products.json, dentro da pasta products.fixtures, que a gente vai criar agora. Então, a gente vem aqui, em products.json, e a gente vai criar uma pasta chamada Features. Pronto. E agora a gente pode copiar esse comando aqui inteiro. E aqui, deixa eu dar um cls, aí tá. E aqui, ó. Dentro da pasta Features, vai aparecer esse products.json com os dados dos produtos. Menos menos format, menos menos ident.json com os dados.json 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 aqui aqui a gente tem todos só boné vermelho camiseta azul tudo está tudo aqui e com esse arquivo a gente vai poder carregar esses produtos no banco novo que a gente vai criar e aqui ó tá vendo eu tenho que corrigir isso daqui que é traço traço e não um traço só e corrigir aqui só coloquei em código a não ter erro e aí e não não foi e agora sim traz 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 coloquei aqui em código mesmo bom então a gente agora pode deletar tudo todas as migrations e o cache deixar só o underline underline init underline underline.py do accounts vamos fazer isso também então accounts a pasta migrations do accounts a gente pode deletar tudo isso aqui e esse essa pasta aqui também e agora a gente pode rodar o meia migrations e o migrate e eu acho que eu esqueci de fazer isso daqui bom mas não vai ter problema ó vou fazer isso agora porque eu não rodei a migrate ainda então vou deixar aqui ó db2 as que lá de 3 e não podia ter mudado por aqui também ó e agora eu posso rodar de novo meia migrations e eu acho que quando eu rodei o meia migrations acho que ele já sobrescreveu mas tudo bem isso que você tem que fazer antes de rodar o make migration lembrar de trocar o nome do seu db sqlite 3 para db2 as que lá e 3 para manter também uma versão do banco com a estrutura antiga né e agora rodo migrate e agora eu vou tentar rodando aqui só e subir aqui Ah, eu vou colocar esse cara Daqui também, lá no post Que eu não botei Tá aqui, ó Sem nem se na verdade A gente vai precisar dele, depois a gente pode fazer um teste Tirando ele E rodando pra ver se Vai ficar tudo certo Então, deixa eu ver aqui Isso aqui a gente já fez Já rodou Agora a gente pode carregar os dados De volta Nesse banco novo A gente tem aqui O products.json Com os dados do produto Vamos dar aqui o enter Hum, deu problema De codec Vamos tentar Com isso aqui Como eu tô no Windows Aí deu esse erro aí Pode ser que seja porque eu tô no Windows Vou tentar fazer aqui uma coisa Eu vou abrir esse arquivo Gerado Com o Notepad aqui Do Windows Vou dar um salvar Codificação aqui Eu vou colocar UTF-8 Eu vou botar aqui Aspas Só pra Vamos substituir E vamos lá carregar então os dados Vamos ver se agora vai O que a gente fez O que eu fiz foi Aqui, cadê products Peguei esse cara Gerado Abri ele aqui Com o notepad Com o notepad mesmo Vim aqui Salvar como Aqui ele tava como ANSI Coloquei como UTF-8 Salvei Coloquei aqui aspas Só pra Como não é txt Só pra não correr risco De ele salvar .json.txt Eu coloco aspas Duplas No início E no final do arquivo Aqui É uma questão só do notepad mesmo Que as vezes dá Esse problema Então pra não correr o risco Você pode fazer isso Colocar aspas No início E no fim O arquivo é do tipo JSON E eu vou sobrescrever ele Só que eu quero a codificação UTF-8 Salvou E aí quando eu rodei de novo Aqui o comando Ele Carregou sem problema Né Pro Pro banco O CLS E agora vamos criar o super user Né Porque aquele usuário que a gente tinha Já era Tomandos.py 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 E agora a gente pode logar aqui Com o usuário que a gente criou O user não está aparecendo aqui ainda Porque a gente ainda falta registrar ele Que é essa parte aqui Então ó No admin do accounts Aqui ó No admin do accounts A gente precisa importar o nosso Get user model Então a gente pode importar aqui do Django contrib out Ou do próprio model Eu vou importar aqui do Django contrib out Colei aqui Vamos salvar aqui Tá recarregando Dá um refresh agora Ó Agora apareceu aqui ó Clicar aqui nele A gente cai aqui ó Ativo É do staff E é um admin Password aqui E é isso Na próxima aula a gente vai trabalhar No form Desse usuário aqui Né O form do admin Por essa aula é só Tem esse link aqui Pra quem quiser ajudar O código fluente Fazendo doações Tem esse QR Code aqui Também pra quem quiser fazer Via Pix Eu peço que vocês divulguem Nas redes sociais de vocês Caso vocês curtam aqui os conteúdos É isso Valeu Obrigado E até a próxima E até a próxima